É a Lapa, meu amigo! Carnaval da Lapa! Maravilha, Lapa! A gatinha segurando o cachorro! Maravilha, Maravilha, Maravilha! O dono de tudo! Meu amigo, punha Bueno! O aro já em peso! Família abriu presente! Olha que maravilha! De empadinha que estão dando ali na frente! Empadinha, meu amigo! Olha que maravilha! Está muito boa essa empadinha! Olha! Está um espetáculo! Obrigado! Uma só aí! Pode comer, imagina! Não, tá bom, tá bom! Obrigado, obrigado! Olha que maravilha, meu Deus do céu! Isso o doutor não pode ver! Casa cheia, meu amigo! Farofa, papá! Tem que ter pratinho! Farofa tem que ter frango! Frango com farofa! Frango com farofa! É muito amor! Cadê o frango? É muito amor! O que você? Quem vai? É muito amor! O que você desce? É muito amor! É muito amor! Que deve estar aqui no jogo! Pronto! Parofa! Eu vou te falar um negócio, o meu médico tá nervoso comigo. Olha a farofa aí, gente! Menina contra o farofeiro, ó. Bolo! Sapuca aí! Desfile das campeãs! Vamo assinar! É, meu amigo, a coisa tá roxa! Vamos lá! A liberatriz, meu amigo, não é fácil! Segura! É! 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 Que loucura, meu amigo! 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 Que loucura, meu! Que loucura, meu que loucura, meu amigo! Que loucura, meu amor! Amém. 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 Um aberto no sapucaí. Deixa chegar, mãe do poema dela. Eles vão sair rapidinho. Uh! Vai mais desgraça! Uh! Uh! Perdeu! Ah, beija-flor perdeu! Essa é a campeã! Grande beija-flor de Lopes! Valeu beija-flor! Acordou o homem! Olha aí os bassistas da beija-flor, meu amigo! Faz sambar assim, ó! Como é bom ter bassista! O homem vai poder falar uma diferença! Mas não tem problema, não tem problema! Mas não tem problema, não tem problema! É a campeã, não tem problema! É a campeã, não tem problema! É a campeã, não tem problema! Eu digo! Faz grande também quebração! E assim acabou o carnaval da Ponteone! O povo atrás da beija-flor! Vambora! Como diz o neguinho... Vambora! Vambora! O guário já concentrado aqui, ó! Viu, cara? Olha aí, ó! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vai logo, vai! Vai, vai!